É tão significativo o que é surdo voltar a ouvir? A surdez é para aquele que tem. Aliás, eu ouvi outro dia uma pessoa dizendo que a surdez ainda é pior que a cegueira. Porque a cegueira me afasta do mundo. A surdez me afasta das pessoas. Quando eu estou cego, eu deixo de ver o mundo. Quando eu estou surdo, eu deixo de estar com as pessoas. Isso deve provocar uma solidão muito grande, né? Então, ser curado da surdez é ser devolvido às pessoas. Mas a gente poderia pensar, mas eu não tenho essa surdez física. Eu não tenho necessidade de ser curado com essa surdez física. Ah, mas eu tenho aquela surdez que me afasta das pessoas porque eu perdi a capacidade de ouvir. A escutatória, né? E é interessante porque quando eu não sei ouvir, eu provoco no outro naturalmente uma indisposição para me ouvir também. Quando Jesus devolve ao homem essa capacidade de ouvir, ele está devolvendo ele às pessoas. Isso é muito interessante de identificar. Aquilo que o apartava e o que o dificultava de estar com os outros. De ter relações qualificadas. Quando eu digo relações qualificadas, são relacionamentos que nos fazem bem. Que nos fazem crescer. Porque a salvação nos chega pelo ouvido. Sabia disso? Pela palavra que nos transforma. Rubem Alves dizia isso. Que ele via tantas propagandas de cursos de oratória para ensinar as pessoas a falarem. Curso para ensinar a falar. Para falar em público. Para ter uma boa retórica. Para saber argumentar. Mas ele desconhecia um curso de escutatória. Que era justamente nos ensinar a ouvir. Quando a gente perde a capacidade de ouvir o outro. Quando a gente perde a disposição de ouvir o outro. Nós comprometemos muito os nossos relacionamentos. Boa parte dos conflitos que a gente enfrenta em casa. É porque a gente desaprendeu de ouvir. E quando eu digo ouvir, minha gente. É criar a ambiência. A disposição. Para que aquilo que precisa ser dito, seja dito. Porque às vezes a gente até diz. Mas do jeito errado. Dizemos aos gritos o que deveria ser dito. Com paciência. Com tranquilidade. Com serenidade. E por isso não resolvemos as questões. E sabe, minha gente. A palavra é que transforma a nossa vida. Deus criou o mundo por meio da palavra. E ele continua transformando o mundo por meio da palavra. E nós que acreditamos em Jesus. Somos recriados e transformados a partir da sua palavra. Ele fez isso na vida de muitos. E Deus nos salva através das palavras das pessoas bem intencionadas que nos amam. Mas se a gente não escuta essas pessoas. Como é que eu vou usufruir do benefício salvífico que me chega pela palavra do outro? Eu sempre penso isso. Quando eu dou um testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. Eu ofereço um caminho para que o outro também caminhe e faça uma experiência semelhante. Nunca é a mesma. A experiência nunca é a mesma. Porque o Deus que acontece em mim. O que Deus faz em mim. Ele vai fazer a partir do que eu sou. Quando Deus acontece em você. Ele vai acontecer a partir do que você é. Então as nossas experiências serão diferentes. Porque nós somos diferentes. Embora Deus seja o mesmo. É que eu tenho necessidades diferentes. E Deus vai agir de acordo com as minhas necessidades. Por que eu sinto o desejo de ser melhor. Quando tomo um contato com a palavra de Deus. Porque aqui eu já tenho a força do Espírito agindo em mim. Sobretudo no Evangelho. Quando nós proclamamos na missa. É a presença real de Jesus. É a presença real. Ainda outro dia. Durante um retiro que eu pregava. Eu refletia sobre a seriedade disso. Deus nos chegando. Por meio da presença real de seu filho. Através da palavra. É interessante porque. Nós estamos numa época. Num tempo. Onde nós estamos muito indispostos a ouvir. Queremos falar, 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 falar. Falamos muito. Às vezes ouvimos pouco. E porque ouvimos pouco. Perdemos a oportunidade de encaminhar soluções. Ou até mesmo de corrigir. Algumas arestas entre nós. Estou surdo. Não estou sendo capaz de perceber. A voz que me orienta. Não estou sendo capaz de decodificar. A voz de Deus que fala pela voz humana. Deus nos chega pela palavra daquele que nos ama. Deus nos chega através daquele conselho. Que nos convida. E como é que você sabe que é uma palavra de alguém que te salvar? Quando você percebe que existe uma coerência naquilo que o outro está dizendo. Porque às vezes o que nos irrita não é que o outro nos falou a verdade. É que nós não queremos assumir que o outro nos falou a verdade. E às vezes há pessoas que estão há um longo tempo tentando nos dizer. Tentando nos falar. E nós não criamos a disposição interior. Ou até mesmo exterior. Porque dependendo da cara que a gente faz para o outro. Ele sabe exatamente que não pode dizer nada para nós. E aí nós vamos ficando surdos. Embora tenhamos a capacidade de ouvir. Embora tenhamos a capacidade de ouvir. Nós continuamos surdos. Ou então é aquela surdez. E o outro nos diz a verdade. O outro diz tudo o que nós precisamos ouvir. Para melhorar. Para mudar de vida. E nós interpretamos aquilo como uma afronta. Como um desaforo. Não está sabendo ouvir. Isso acontece dentro da nossa casa também. Às vezes nós filhos criamos uma antipatia pelo que o pai está dizendo. Pelo que a mãe está dizendo. Pelo que o irmão diz. Então a gente fica com essa surdez. A palavra do outro, por mais honesta que seja. Por mais assertiva. Nos cai como se fosse desnecessária. Isso é um prejuízo muito grande, minha gente. Porque nós somos transformados é pela palavra. E se a gente perde a capacidade de ouvir. Pais e filhos, né? Você que é pai, você que é mãe. Sabe exatamente. Do como é necessário criar a disciplina da escuta. Os filhos precisam ser escutados. Os pais precisam ser escutados. Se a relação não é pautada. Na disciplina da escuta. A família não é possível. E há uma consonância muito interessante. A sabedoria passa. Pela nossa capacidade de ouvir. E também pela nossa capacidade de dizer. O dizer é muito precioso. Eu tenho muito respeito por aquilo que eu digo. Tenho muito respeito pela palavra que eu procuro. Sobretudo aqui neste espaço. Porque eu sei que as pessoas estão ouvindo. E sei também que algumas pessoas. Se utilizam daquilo que está sendo dito aqui. Para depois passarem adiante. É uma responsabilidade. Quantas vezes as pessoas que são responsáveis pela nossa formação. Tentam nos dizer. Tentam nos alertar. Daquilo que está sendo perigoso para nós. E nós temos um filtro aqui. Que não permite a palavra cair dentro do nosso coração. Você já tem uma antipatia daquela pessoa. Você já criou uma antipatia. Por tudo que ela diz. Então você não escuta o que ela diz. Então a gente escuta. Fica irritado com o que o outro nos diz. Não é porque ele não tinha razão não. É porque ele estava coberto de razão. Nós sabemos disso. Mas não queremos assumir. Que ele tinha razão no que disse. Então. A nossa surdez também se manifesta aí. Eu ouvi perfeitamente. O outro teve condições de me dizer o que precisava dizer. E eu não considerei a verdade do que ele me dizia. Eu não percebi que aquelas palavras poderiam me ajudar a superar o que eu preciso superar. Ouvir com indisposição. Ouvir com preguiça. Ouvir achando que o outro está dizendo só para me encher o saco. Só para me perturbar. Surdez. Quando eu estou surdo por causa do meu estilo de vida. Nem mesmo aquilo que eu leio me toca. Estou tão agitado. Estou com uma vida tão corrida. Que não tenho a feliz oportunidade de ser tocado pelas palavras. Então. Eu sei que muitos de nós precisam. Muitos precisam. Viver a cura. A dinâmica da cura. Da surdez e da fala. Deus precisa curar-nos. Arrancar-nos. Todos os impedimentos. Que foram colocados pela vida. Pelo nosso temperamento. Pelo nosso jeito de ser. Que nos dificulta ouvir o que precisamos ouvir. E depois destravar a nossa língua. Para que a gente diga o que verdadeiramente precisamos dizer. É. Foi o que Jesus curou nesse homem. Curou nele primeiro. A surdez. Depois despertou a língua para que voltasse a dizer. Isso também é significativo. Ao ser curado da minha surdez. Eu reassumo. A possibilidade de dizer. O que de fato precisa ser dito. Escutar a vida. Escutar os fatos. Para que eu tenha condições de tomar uma decisão mais acertada. Porque errar a gente erra também nas decisões. Mas se nós estamos. Ouvindo. A vida. Os fatos. Os acontecimentos. Tudo aquilo que nos rodeia. Fica um pouco mais. Seguro tomar uma decisão. Afinal de contas. Toda vez que nós. Concedemos ao outro. Uma autoridade. Para nos dizer alguma coisa. Um conselho. Uma palavra que nos ajude a refletir quem somos. Estabelece um vínculo de amizade. A Sagrada Escritura nos mostra. De maneira muito precisa. Que o verdadeiro amigo é aquele que nos conduz pelo caminho do bem. Vários textos. Eclesiástico. Você tem nas parna. Também nas cartas de Paulo. Ele falando da amizade. Que ele nutria por pessoas. Que o encaminhavam ao coração de Deus. É verdade. Um amigo de verdade. Um amigo verdadeiro. É aquele que faz um vínculo. Entre nós. E aquilo que Deus quer que a gente seja. Porque às vezes nós temos muitos companheiros pela vida fora. Companhias, né? No dia a dia. Pessoas que a gente encontra. Com quem a gente fala o tempo todo. Hoje nós temos mil recursos. Que nos deixam em contato uns com os outros. Sobre o que falamos. Quem são as pessoas que de fato despertam em nós. O desejo de ultrapassar as aparências. Porque isso é tão necessário, minha gente. A gente quebrar essa casca que tantas vezes nos expõe ao mundo. E que às vezes não tem nada a ver com o que a gente é. Você mesmo. Tantas vezes você tem uma armadura que você oferece ao outro. Mas que ainda não é você. Ainda não é você. É apenas uma margem do que você é. Aquilo que existe lá no mais profundo do seu ser. Há muito poucos você revelou. Ou para muita gente. Nem foi revelado ainda a ninguém. É o que Jesus fazia. Jesus quebrava todo o poder de máscara. Todo o poder de aparências. Porque a ele interessava provocar as pessoas. Para que elas pudessem viver a sua verdade pessoal. E por isso Jesus sempre andava com um grupo de amigos. Porque ele sabia. Que além de oferecer o seu coração misericordioso. Capaz de lavar no outro todas as suas iniquidades. Todos os pesos do passado. Ele ainda apresentava um grupo de amigos que pudesse ajudar. Aquele que havia acabado de chegar. Um verdadeiro amigo é aquele que tem essa chave. E sabe usar bem a chave. Que se você hoje tivesse que perguntar-se. Quais são as pessoas que de fato exercem esse poder de autoridade sobre você? A quem você escuta? A quem você obedece? Não no sentido de acatar a ordem. Mas de ouvir com o outro. Porque obediência é isso. É a gente ter a oportunidade de ouvir acompanhado. A obediência é um direito. Não é um dever. Eu não tenho a obrigação e o dever de ser obediente. Eu tenho é o direito. É positivo. Eu ouvir com alguém sobre a minha vida. Eu discutir com alguém as decisões mais difíceis que eu preciso tomar. Ter um ouvido que ouve comigo. E que me ajuda a chegar a uma decisão. Que me seja mais precisa. Mais saudável. Isso é obediência. Eu exercer ao lado de uma outra pessoa. A escuta. A amizade é um processo que nos enriquece muito. Porque nós temos a oportunidade de ouvir com o outro aquilo que nem sempre nós sabemos ouvir sozinhos. O outro nos ajuda a decodificar a realidade, a situação. E às vezes nós somos tão perdidos na vida porque nos falta ouvir o que a própria vida está nos dizendo. apressados demais, correndo muito, com tantos afazeres, com tantas urgências, nos falta essa delicadeza de parar, de ouvir com aqueles que nos amam, ou até mesmo a coragem de refletir a nossa vida acompanhados. Que a gente precisa refletir sozinha. Isso aí é o tempo todo. Toda vez que eu estou sozinho, de alguma maneira, a minha vida passa pela minha cabeça, as minhas escolhas. Agora, a partir do momento que eu encontro um amigo e eu dispenso a oportunidade de conversar futilidades e eu sinto que tenho a oportunidade de conversar alguma coisa que me faça chegar a essa profundidade que eu preciso para poder ouvir o que de fato preciso ouvir, para enxergar o que de fato preciso enxergar. Aí vale a pergunta, quem são as pessoas que quebram a nossa superficialidade? Com quem a gente tem coragem de falar sobre aquilo que é mais escondido em nós? Pode parecer estranho isso, né? Por que a gente não tem contato naturalmente com a gente? Por que tantos vivem alheios a si mesmos? Porque nós precisamos de pessoas que nos ajudem a abrir as portas, que nos dão acesso a nossa verdade pessoal. Então sim, eu vivo diariamente o meu autoconhecimento, mas existem pessoas que participam ativamente dessa conquista, deste conhecimento. São os verdadeiros amigos que a Sagrada Escritura diz, que esses amigos que são tementes a Deus, eles tenham acesso superior ao nosso coração que todos aqueles que não são. Por quê? Porque só eles são capazes de fazer com que a gente se aproxime de quem de fato precisamos ser. O bom amigo é aquele que nos antecipa o futuro, que nos faz ver aquilo que sozinhos a gente ainda não consegue ver. É aquele que nos concede a palavra conselheira. O que é a palavra conselheira? Não é aquele conselho fiado que a gente escuta, não. É quando você identifica que aquela palavra que está sendo dita, de fato, tem uma conexão com a sua realidade. Porque é assim. Nesse mundo de tantas aparências, nós vestimos uma armadura de acordo com a situação. Você, tantas vezes, já se percebeu assim? Usando máscaras de acordo com a situação? E isso não é viver. A gente perde tempo demais com essas armaduras, com essas máscaras. E o nosso eu, de fato, que precisa vir à tona, que precisa ser oferecido para que a gente se sinta bem. Porque é uma questão de realização humana. Se eu ofereço ao outro apenas a minha caricatura, apenas a minha armadura, apenas a minha realidade aparente, eu perco a oportunidade de me realizar. Porque a realização humana pede uma entrega de tudo aquilo que a gente tem de mais verdadeiro e profundo. E como isso nos empobrece? A gente não ter a oportunidade de se revelar com profundidade, com verdade a alguém. Da mesma maneira como aquelas pessoas que Jesus encontrava, ficavam profundamente encorajadas por ele. E, então, o olhar, a palavra de Jesus, tinham o poder de fazer cair por terra aquela armadura que as pessoas apresentavam. Às vezes eu fico me perguntando, quem é que tem autoridade sobre mim? Eu não falo dessa autoridade que na vida religiosa nós temos e que nós obedecemos. Nós temos, no meu caso, o bispo, no caso do religioso, o superior dela, da irmã, do irmão, do padre, que também é religioso, o superior que te dá ordens no trabalho, que de alguma maneira lhe ajuda a pensar a vida. Não. Eu estou falando daquela autoridade interior, a quem o seu coração escuta. Quem, de fato, lhe ajuda a decidir a vida que você vive. É uma autoridade muito mais profunda. É claro que essas pessoas que eu disse, se exercem um papel positivo na nossa vida, também exercerão, nesse contexto dessa autoridade mais profunda, que nós também podemos chamar de consciência. Aquele que atinge o nosso coração no que temos de mais profundo, que é onde a gente é capaz de pensar quem nós somos, os erros que cometemos e, sobretudo, as escolhas que nós fazemos. E quando nós estamos rodeados de pessoas que querem o nosso melhor, aí sim, podemos ir longe. Podemos ir longe. Quando a gente encontra alguém que, de fato, se torna o nosso conselheiro, se torna aquele que tem acesso ao que temos de mais vergonhoso, e mesmo assim é capaz de nos ajudar a significar tudo isso, que nos oferece o amor que a gente precisa, e que nos provoca para oferecer também este amor. Hoje, conversando com uma pessoa, amiga, ela me disse, a maior riqueza que nós podemos ter na vida, padre, são amigos. Amigos de verdade nos enriquecem. Talvez você já tenha esbarrado nesta frase muitas vezes, e talvez tenha experimentado o poder dessa frase, sobretudo no momento em que você experimentou a pobreza de não ter alguém ao seu lado no momento em que você mais precisava. É doído ser só. É doído você ver partir pessoas que significavam tanto na sua história, assim como a Sagrada Escritura nos diz, alguém que te aproximava da sua melhor parte. Por isso é tão doído perder pessoas que nos amam de verdade. É como se o nosso mundo perdesse a sua riqueza, o seu brilho. Porque o bom amigo, ele nos faz experimentar a amizade com tanta profundidade, que a gente se torna um bom amigo para o outro que vem depois. Quem nunca teve um bom amigo, terá dificuldade de ser amigo para o outro. Porque é um aprendizado. É um aprendizado que vai acumulando dentro de nós virtudes. Não é? À medida que nós experimentamos uma amizade verdadeira, nós vamos ficando mais virtuosos. A gente vai aprendendo a ouvir. Que é amigo, que é amigo, aprende a ouvir. Não só fala, mas aprende a ouvir. Vai exigir de nós paciência. Vai exigir de nós temperança, equilíbrio. E assim vamos. Não te aconselhes com o invejoso e de quem tem ciúme de ti e escondendo os seus planos. Não te aconselhes com uma mulher a respeito de sua rival. Nem com o medroso sobre a guerra. Nem com o comerciante sobre um negócio. Nem com o comprador sobre uma venda. Nem com o invejoso sobre um agradecimento. Nem com o ímpio sobre a piedade. Nem com o desonesto sobre a honestidade. Nem com o operário preguiçoso sobre um trabalho. Nem com o assalariado por ano sobre o término da tarefa. Nem com o servo preguiçoso sobre muito trabalho. A nenhum desses deve procurar para conselho algum. Ao contrário, frequenta quem é temente a Deus. Todo aquele que souberes que observa os mandamentos, cujo ânimo é semelhante ao teu, e que quando te tubiares nas trevas, sofrerá contigo. E não duvides do que te aconselha o coração. Ainda que não esteja comigo no meu dia a dia, essa fraternidade é possível quando nós identificamos que nós queremos o bem do outro. Que eu queira somente o bem do outro. Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer A conversão é isso É quando você olha para tudo aquilo que está marcado em você pelos acontecimentos e você permite que a graça de Deus atue sobre aquele território que está machucado sobre aquele território que foi ferido Volto a dizer O ano foi difícil para todos nós Eu tive as minhas dificuldades, você teve as suas Eu tenho as minhas feridas, você tem as suas E agora, só que nós não queremos virar este ano permitindo que essas feridas continuem nos determinando Nós só queremos que elas nos ensinem Que elas nos levem a tomar novos posicionamentos É bom isso É bom você perceber Que Deus agiu na sua vida através daquilo que foi ruim Que Deus modificou suas perspectivas Isso é conversão, minha gente É quando nós damos a Deus de realizar em nós aquilo que sozinho nós não sabemos fazer Ou não temos coragem Conversão é você dar a Deus o direito de realizar aquilo Que você não consegue nem tem coragem de realizar sozinho Tantas coisas no meu jeito de ser Eu não posso modificar sozinho Posso fazer o meu esforço diário Mas eu preciso dessa ação de Deus Conversão é cura É modificação de rumo É reorientar o rumo Da mesma maneira como o dia nasce e me dá a oportunidade de ver Todo o seu ciclo de novo Amanhã nós teremos uma manhã Teremos uma tarde Teremos uma noite Esse ciclo eu sei de cor Mas tudo o que acontecerá ao longo desse ciclo pra mim Será uma surpresa Aonde vou, quem eu encontrarei O que escreverei, o que falarei E tudo isso pode estar a serviço da nossa cabeça É você olhar para o ciclo dessa vida Que nunca termina Sempre teremos noite Sempre teremos manhãs, madrugadas Tardes, oportunidades, horas À nossa disposição E agora? O que fazer com a hora que eu tenho? O que fazer com o dia que eu tenho? O que fazer com o novo ano que está diante dos meus olhos? O que que no meu coração eu quero que neste ano seja mais nobre? O que que no meu coração eu quero que neste ano seja mais elevado? Olho para as marcas que ficaram Olho para esses sonhos que eu tenho Conselho o passado e o futuro de maneira sábia A fazer com que essa conciliação esteja me dando um presente de qualidade Que apesar da vida ser difícil Nós nunca temos de parar A gente morre muito quando a gente para de sonhar A gente morre demais quando a gente idealiza e não sonha Quando eu acordo sabendo Da mesma maneira como o dia será uma surpresa Eu não sei o que ser Por mais que eu tenha uma rotina programada Calculada Quem disse que Deus não pode me surpreender? Quem disse que alguma coisa De miudinha pode acontecer E me provocar uma alegria? Não sei Quem disse que isso não pode acontecer? Então olhar para a vida que a gente tem Para este ano que a gente tem É como se a gente desse a Deus o direito Olha Senhor, eu quero ser surpreendido por um novo tempo Eu quero permitir que as minhas destruições Que tudo aquilo que ruiu em mim este ano Seja de profundo ensinamento Que me encha de sabedoria Que me conceda a graça De identificar tudo o que em mim pode ser ainda mais bonito E esse é o nosso desejo Retornar cada vez mais o nosso jeito de ser bonito Belo, justo, verdadeiro A realidade é muito atraente Quando ela condensa essas três realidades Ela é bela, ela é justa, ela é verdadeira Quando nós nos dispomos a viver o cristianismo Outra coisa a gente não quer Senão permitir Que a beleza de Deus esteja refletida em nós Que seja refletida nas nossas atitudes Como é que um cristão reconhece o outro? Na maneira como se acolhem Eu posso dizer bonito Que eu vivo o evangelho Que eu sou ministro disso, ministro daquilo Eu sou padre, eu sou profeta E se eu trato mal Uma pessoa que se aproxima Eu dou um contra-estimunho pra ela Eu gero nela uma descrença do meu cristianismo E o pior, eu fico descrente de mim mesmo Que a grande armadilha do diabo em nós É quando ele nos faz ficar Presos a essas mesquinharias Que desabonam o que nós sabemos No nosso cristianismo Porque não é o julgamento do outro Que me derruba É o que eu me faço Quando eu deito a cabeça no meu travesseiro E eu sei que eu não agi de maneira cristã É assim minha gente Cada vez mais permitindo que essa luz Chegue na nossa consciência Transforme radicalmente o nosso jeito Como olhamos pra nós O jeito como olhamos para o outro Essa luz que inunda o nosso quarto Retirando tudo aquilo que é penumbra Que nos faz tropeçar no meio do escuro Quando o quarto está escuro demais É um perigo andar nele A gente tropeça A gente pode se machucar Uma mente que não está iluminada por Deus Ela se machuca o tempo todo Por quê? Porque lhe falta essa luz Que lhe orienta Que lhe permite andar com segurança E Deus ilumine cada vez mais a nossa consciência Esse é o projeto de vida Que nós precisamos ter para 2015 Que a nossa consciência esteja cada vez mais iluminada Para que Deus nos dê condições de reconhecer Onde é que nós erramos Onde é que nós somos mesquinhos Onde é que nós não estamos agindo de maneira bela Justa, verdadeira Aí, aí sim nós estamos adentrando o ano Como todo cristão Como todo cristão precisa adentrar A responsabilidade Que nos coloca semeadores Da vida que queremos colher Por isso, seja honesto Olhe para as sementes que você tem semeado na sua vida Olhe para as sementes que você tem semeado na vida do outro E perceba se essas sementes vão gerar coisas boas Ou vão gerar coisas ruins Porque esse milagre Deus não faz não, viu Se eu semeio coisas ruins Se eu semeio coisas ruins É bem provável Bem provável não é certo De que essas sementes me trarão Frutos muito, muito, muito ruins De serem saboreados Agora Se eu me esmero Através de uma consciência iluminada Propostas novas Eu quero ser um homem novo Você pode ser uma mulher nova Um homem novo Jogar fora todas essas sementes ruins Que nós levamos nos bolsos A semente do ressentimento A semente da mágoa A semente do rancor Da mentira Da fofoca Do ciúme Da posse A ciúme A semente da arrogância Da prepotência Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Obrigado pela sua companhia Grande sobre nós A bênção do Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Filho e Espírito Santo A relação sempre foi muito tranquila Ela está dizendo Muito companheirismo E ela coloca uma coisa interessante aqui Eles nunca brigaram Durante todo o processo do namoro E no começo do mês de junho Cinco meses depois de casada Ele simplesmente disse que cometeu um erro E saiu de casa Foi embora Foi como se uma bomba Tivesse caído Sobre a minha cabeça Pai Minha família está muito abalada A dele também Principalmente a mãe dele Que é muito católica Eu o amo Sempre fui uma boa esposa Sempre fiz tudo certo Não sei o que fazer Não entendo Por que ele fez isso comigo Não sei Mas se posso reconstruir a minha vida Por favor Me dê uma luz Primeira coisa Minha filha Não se casa com uma pessoa Com quem você nunca brigou Isso não é um valor Com todo o respeito Uma relação Ela só pode ser Compreendida Como Saudável Se há desentendimentos também Às vezes nós temos uma visão Muito romanceada Muito romântica do outro Com todo o respeito A você minha filha Ao me contar Que você nunca brigou Com seu namorado Que você se casou com ele Sem nunca ter tido Um conflito com ele Você entrega Para mim A prova concreta De que o casamento De vocês não deveria ter acontecido Sabe por que? Porque a gente só pode Se casar Depois que você viveu Todas as fases do conflito Porque senão você está casando Com um príncipe encantado E ele está casando Com uma princesa Recorda-se No meu livro Sequestra da Subjetividade Fala disso Que existem relações Que elas são pautadas A partir dos pontos de fadas A menina espera Que o príncipe encantado chegue E um dia Ela acha que encontrou Esse príncipe encantado Daqui a pouco Ela descobre Que ele é um sapo Ela vai embora O encanto se desfaz Da meia noite As badaladas do relógio E tudo vira abóbora Veja bem Se ele foi embora É porque se estabeleceu A decepção dentro dele Não brigar Não é valor Gente Pelo amor de Deus A vida humana É feita de conflitos E a gente só Estabelece Os verdadeiros amigos Depois dos conflitos Se na relação de amizade O conflito é necessário Para você saber Que ama Muito mais Uma relação Que vai virar casamento Que vai virar família Então as vezes A gente erra Por ter uma visão romântica Das coisas A visão romântica Das coisas É aquela visão Ingênua De achar que tudo Vai ser perfeito De que tudo será maravilhoso É igual aquela menina Que sai do interior Vai morar na capital Para estudar Achando que ela vai viver Um sonho de cinderela Chega lá Começa a dar tudo errado Ela volta embora Dois, três dias depois Tem que voltar mesmo Se está esperando Que a vida seja fácil Está esperando Que tudo vai ser simples Não Dar certo na vida É quem sabe Enfrentar o conflito Quem tem força O suficiente Para deixar cair Por terra As visões ingênuas Que alimenta Volto a dizer É processo de maturidade Uma criança Sempre tem Uma visão ingênua Da vida Gente A história da humanidade É marcada Pelo processo Do deslocamento Da visão ingênua Até a filosofia Quando relampeava No relampejo Como é que fala isso Relampeava mesmo O relâmpago Quando relampejava Sabe o que a gente falava Papai do céu está bravo Isso é uma compreensão Mítica da realidade Isso é uma explicação fácil Diante de tudo Que a gente não sabe explicar A gente costuma ter Uma visão mágica Uma explicação mágica A sabedoria A inteligência Ela consiste em nós Sabermos adequar As respostas Para as devidas perguntas Conflito é isso É você buscar A resposta certa Para a pergunta Que você tem Se você vive A partir de uma visão Romanciada De que tudo será lindo Maravilhoso Você vai se decepcionar Justamente no momento Que você descobrir Que as pessoas não são assim E o outro Não tem obrigação De ser Muitas vezes Minha filha Uma situação como a sua Você não é a única Quantos casais Se casam assim Achando que o outro É uma princesa Que o outro É um príncipe Aí na hora Que começa a conviver Viu que nada disso Era verdade Porque se já tivesse Quebrado o pau antes Tudo bem Vocês já teriam sabido Olha Nós brigamos Nós já nos acertamos A gente sabe Quais são as nossas diferenças A gente sabe Quais são as nossas qualidades Mas a gente se escolheu Mesmo assim Aí você não está Casando enganado Agora Ao confessar Que vocês nunca brigaram Você nos dá A entender De que realmente Vocês não se casaram Na época certa O conflito não aconteceu E conflito É que Amadurece uma pessoa Olha Se você quiser Fazer o seu filho Ficar criança A vida inteira É só você evitar Os conflitos Na vida dele É só você colocar Debaixo da sua asa Não permitir que ele voe Não permitir que ele erre Não permitir que ele caia É só você fazer isso Cuidado excessivo Faz isso com as crianças As crianças ficam imaturas Para o resto da vida Aí você vai ver Aquele homem lá De 40 anos Que ainda tem dificuldade De lidar com as próprias dificuldades Dificuldade com a própria dificuldade Ele não sabe lidar Com os limites que tem Porque infelizmente Não foi preparado Para viver conflito Tem gente que não gosta De conflitos Já deve ter encontrado Muita gente assim Ela nem estabelece Conflito com os outros Porque ela tem medo Ela tem medo De perder os amigos Tem medo de contrariar o outro Pelo amor de Deus Quem é seu Vai ser seu sempre Quem realmente gosta de você Vai gostar de você Mesmo no momento Que se estabelecer o conflito Quem de fato Encontra um valor em você Não vai te jogar fora Só porque você tem Uma opinião contrária A dele não E tem gente que as vezes Para dizer Que pensa de forma diferente Tem uma dificuldade danada Isso é imaturidade gente Maturidade consiste Em nós sabermos dizer O que a gente Verdadeiramente pensa Sobre as coisas Consiste em a gente Verdadeiramente dizer O que a gente sente Sem medo do que o outro Vai reprovar Ou aprovar em nós Isso é uma questão De sobrevivência Se a gente não investe Neste processo de maturidade Nós vamos chegar aos 40 anos Com a mesma idade mental E sentimental E afetiva De um adolescente de 12 Não podemos fazer isso Isso é retrocesso Isso é deixar de você viver O bom da vida Pode ver Grandes amigos nascem Você tem certeza De que ele é seu verdadeiro amigo É depois que vocês já quebraram o pau E mesmo assim A amizade continua de pé Já tiveram inúmeras dificuldades Mesmo assim O outro não desistiu de você Quando você fez tudo errado E mesmo assim O outro te perdoou E falou Olha Eu não te jogo fora da minha vida Porque eu já não sei mais pensar A minha vida sem você Eu reconheço o seu valor Você não tem obrigação De ser perfeito Eu te reconheço Imperfeito Com direito de errar E mesmo assim Eu quero você na minha vida Faz parte São os conflitos Que nos amadurecem O tempo todo É sempre um prazer Compartilhar estas experiências Com você Deixe seus pensamentos Na caixa de comentários Inscreva-se Para mais conversas significativas E ajude-nos A espalhar a luz Compartilhando este vídeo O tempo todo O tempo todo É sempre um prazer Obrigado.